Quando você diz que vai embora Quando digo que eu tô em crise E já não tem mais nada a ver Sabe meu coração Tá longe de te esquecer Pare e pense um pouco que pra gente A chama ainda está acesa O jogo acabou e de repente As cartas continuam sob a mesa Mas o tempo tá querendo um tempo Pra arrumar as coisas do seu jeito A gente só precisa de bom senso E tirar a mágoa aqui dentro do peito Meu coração pergunta o que é que eu fiz Eu já não sei Ficar tão infeliz Qual é o amor que vive por um tris Se eu errei Não foi porque eu quis Meu coração só quer ouvir tua voz Mesmo que seja pra brigar Gritar e reclamar Só me responde de uma vez E agora nós Só não me diz que já não tem mais solução E não quer mais meu coração Pare e pense um pouco que pra gente A chama ainda está acesa O jogo acabou e de repente O jogo acabou e de repente As cartas continuam sob a mesa Mas o tempo tá querendo um tempo Pra arrumar as coisas do seu jeito A gente só precisa de bom senso A gente só precisa de bom senso E tirar a mágoa aqui dentro do peito Meu coração pergunta o que é que eu fiz O que é que eu fiz Eu já não sei ficar tão infeliz Qual é o amor que vive por um tris Se eu errei Se eu errei Não foi Eu que Meu coração Só quer Ouvi tua voz Mesmo que seja pra gritar Música Tchau, tchau.